Ainda que a pandemia não tenha acabado completamente, muitas atividades já voltaram ao normal. Mas nesse período de adaptação, muita gente tem enfrentado diferentes tipos de dificuldades. Entre elas, segundo essa psicóloga, está o problema ao se relacionar. Devido às rescrições, gerou uma demanda reprimida e agora tem a tendência de buscar, de recuperar o tempo perdido. Então se torna ainda mais atrativo se relacionar. Para quem é tímido ou não se sente confortável em ir a um encontro pessoalmente, mas busca encontrar um romance ou fazer novas amizades, uma alternativa pode ser recorrer aos aplicativos de relacionamento. Acredito que a internet hoje está para os tímidos, para os mais descontraídos, mais esprovertidos. É justamente a facilidade que o mundo online torna tudo mais próximo. A conexão ali é muito mais rápida. Você já deve ter escutado por pessoas que utilizam aplicativos de relacionamento o termo Delmete. E o famoso like. É que mesmo após o período de isolamento provocado pela pandemia, essa busca por conhecer pessoas de forma virtual continua em alta. Você já usou o aplicativo de relacionamento? Já sim. Usei, gostei, cheguei até a namorar com uma pessoa de lá. Já, já usei. E o que deu? Ah, rolou algumas coisas sim, mas acabou não dando certo não. Eu já baixei, não vou mentir, mas era só mesmo para ver mesmo como que era. No Tinder especial eu não tive muito sucesso não, mas no Jame, no Badu, tive umas fases boas ali já. De acordo com a psicóloga, essa forma de interagir também exige alguns cuidados. É muito importante que as pessoas tomem cuidado para não estar fornecendo informações confidenciais, informações íntimas. E também é importante conhecer quem é essa pessoa do outro lado da tela, então buscar essa pessoa em rede social, buscar o nome dessa pessoa no Google, e para um primeiro encontro também fundamental que seja em um lugar público.